Fala aí cruzadinha, olha só esse trânsito aí como é que tá, meu Tá uma merda, uma merda Faz tempo que a gente não dá uma acelerada, cara, vá Faz muito tempo O que tá faltando de vídeo aí no meu canal, cara, é um vídeo de top speed Que o nosso amigo Rafael da CB500, ele já, ele tinha feito uma dele, ele nem baixou muita Marte, ele só, ele só acelerou E registrou aí um top speed, coisa E ele me deu essa dica Me deu essa dica aí de vídeo E é isso aí Verãozão, ó o que que é o verãozão Verãozão é essa merda aí, cara Verãozão é essa merda Não precisa ter pra assistir, eu vou virar aqui na frente Sejazão, meu, grava Estamos chegando nos 200 inscritos, eu tô fazendo esse vídeo aí pra ser um videozinho meio que curto Pra mim já postar rapidamente no canal Eu já tô sem vídeo curto Vídeo que eu não preciso editar no caso, né Já tá acabando Só que tem uma pá de vídeo pra editar, mano E eu não tô achando forças pra fazer isso Preguiça é muito forte Mas é isso aí, galera Estamos chegando nos 200 inscritos já Então Quem sabe Quem sabe o especial de 200 inscritos não seja um Um top speed Com a criança aí Quem sabe, né Ou deixe sua dica aí De Dica de vídeo, né, cara Como é que eu posso fazer um video Coisa Tem Tem uma galera aí que tá pedindo pra Pra fazer um video da moto, cara Aí, ó Açãozera pegando Acho que eu vou dar uma colada aí Então tá, cruzada Já que eu fiquei parado no trânsito aqui, né Vamos terminando aí o video Vou fazer esse video aí só de quebra aí pra vocês E é nóis Tamo junto Valeu